Fala aí galera, bom dia, um abraço, seja bem vindo ao nosso canal de vídeos, hoje por aqui o rádio do nosso amigo Denis, ele é ali de Tarabaí, Tarabaí, é Tarabaí mesmo, nunca tinha visto falar dessa cidade, não é perto de Campinas, deve ser né, também um radinho aqui pra mim, tá fazendo um serviço pra ele, vamos dar uma olhada, ele mandou uma lanterna aqui pra mim né, vamos dar uma olhada, o radinho aqui ele mandou pra mim, fazer uma revisão, é um Ultra 3 né, fazer uma revisão, o radinho se encontra bem poeirado, já bem ferrojadinho aqui né, ele disse que não conseguiu ligar o rádio, vamos ver se esse rádio liga né, é tudo isso, pra mim poder ver o que tá acontecendo, passar um orçamento pra ele, primeiramente tem que ver se o rádio liga, os fios aqui já foram tudo trocado, tudo mortificado né, também vai mudar tudo, não adianta fazer essas grandes garrinhas, o fio de rádio, ele tem que ser assim, vermelho e preto, pra você saber qual que é o positivo e qual que é o negativo, né, então, qualquer vacilinho, tem a intenção tudo, mas o rádio não ligou, tá vendo, o rádio não ligou, vou mostrar aqui pra vocês, ó, viu, vamos dar uma olhada, vai com uma, vamos dar uma olhada aqui, por dentro do rádio, vamos ver como é que ele tá, parte de capacitor, trilha né, ver se tá chegando tensão, se pode ser a própria chave liga e desliga, então tem que fazer uma revisãozinha, o rádio tá bem sujinho, bem, né, por ser novinho assim, é um rádio que tava encostado, tem que ver também se ele tem um microfone, se ele tem um microfone, eu acredito que eu devo ter até um microfone original desse rádio aqui, que eu tenho cebolão, bom, aqui nós temos as ligações, a fonte, a fonte, energizar novamente, a atenção chegou aqui, ó, tá, agora tá aqui, mas, aí, agora o radinho ligou, o que que nós temos aqui, né, tirando o defeito do rádio, a gente tem um mau contato dos pontos de solda, tá, funcionou aqui, então, agora, o próximo capítulo, o próximo episódio, é nós ver, nós ver, se nós tem recepção esse rádio, como que a gente vai ver se tem recepção o rádio aqui, voltando, voltando o sketch, vamos ver aqui, se nós temos alguma coisa, ó, tá cheio de mau contato com o rádio, vai sair, tem recepção, deixa eu pegar um ptf, aqui, tem potência também, menos mal, né, tem arrumar, os defeitinhos daqui, tem potência, tem mau contato, então, o que que a gente vai fazer nesse rádio aqui, primeiramente, eu vou entrar em contato com o proprietário, né, mas o correto aqui é fazer a blindagem, a gente vai ver também se ele quer escalar o, fazer aquele serviço que a gente sempre faz nos rádios aqui, primeiro de tudo, esse rádio tem que passar por uma boa limpeza de placa, depois, é, desligar a fonte, trocar esse fio no rabicho aqui de trás, tá, limpar o circuito por dentro, refazer essas trilhas grossas aqui, né, que tá com mau contato, solda fria, né, uma limpeza no rádio, bom, eu vou entrar em contato com o proprietário, e depois eu dou um alô pra vocês aqui, valeu! Fala aí, turma, radinho de Dennis, tá, a frentinha já limpa, placa limpa, já feito a blindagem, já colocada a plaquinha de bip, trocado o fio, né, fio agora com porta fusível, bacaninha, então, vamos pro teste do radinho, né, cadê a plataforma, a JTEC, que a, cê passa aí, menina, ae, vamos agora, ver como é que tá, no teste, já tá aqui, alto-falante, vamos colocar, cunictor, e vamos energizar, um dos maiores problemas que tava nesse rádio, deles, era múltiplos mau contato, tinha mau contato até no, no, oscilador, né, nos cristalizinhos oscilador, então, vamos ligar ele, ligando, agora o rádio recebe, né, tem recepção sem, o voo PTT, vamos colocar o PTT, vamos ver se tem retorno, alô, alô, oi, alô, alô, oi, alô, modulação, oi, alô, alô, oi, coisa linda, né, oi, volta o teste, começa, bip não tem, então, vamos soltar o bip, são 150 bip, é muito bip, né, oi, oi, vamos ver se a gente acha alguém falando, só um minuto, mas já volto. Ok, positivo Tubarão, é, tá um barulhão hoje aí na, 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 frequência, né, aí tá jóia, boa tarde, abraço, qual que é o QRA do amigo aí, como é que escuta nós por aí, colega? É, positivo, eu tô com o QRM de 9 mais 30, que fica meio complicado, né, mas tá jóia, obrigado aí por ter escutado a gente por aí, colega, ó, 9 mais 30 de, então tá, turma, vou, encerrar por aqui, ó, tá difícil, hein, ó, o QRM de 9 mais 30, ó, alguns canal tão mais silencioso, mas o QRM tá muito forte hoje, ó, 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 aí ó, tem que dar 9 mais 30 de, de QRM, e aqui onde eu moro, é beirando a rodovia, o canal que vai ter aqui, é canal 5, né, né, que na cidade não tem grupo, né, ó, aí ó, tá impossível fazer qualquer transmissão aqui hoje, hein, ó, ô, irmão, tá jóia, TKS aí, então tá chegando bacana, tá um pouquinho de microfonia aí, né, deve tá sendo no retorno aí, mas tá, tá bacana, hein, áudio limpo e cristalino aí, tá jóia, meu irmão, TKS, um abraço, tiba tiu, tá aí, testado o radinho do Denis, olha só o QRM que tá aqui, gente, hein, vamos lá, vamos finalizar, vamos pro próximo, Denis, o radinho tá pronto, valeu, turma, um abraço, TKS e todo mundo aí, quem tiver paciência pra ver esse vídeo, é sinal que tá com nós, um abraço, fui!